Fala galera, estou aqui com vocês e bem-vindos de volta no Mystery Mask, estamos quase chegando no final do acesso antecipado, acesso antecipado da Alpha Test né galera, aí a água encheu um pouquinho, não tanto, acabou de chover e ainda não conseguiu encher, aqui tá cheio porque não mexi, aqui eu mexi, tentei até arar aqui mas não mudou nada, só tinha um milho pronto galera, um milho na pontinha e uma abóbora na pontinha, não sei se era pra botar menos ou sei lá o que aconteceu, fui roubado, sei lá galera o que que deu, mas enfim, tá vamos lá galera, que eu queria fazer umas coisas aqui que... eu tava vendo, não sei se era aqui, não era aqui, nem aqui, ah eu queria fazer um baú grande, novo, um baú eu precisava de couro, não sei se dá pra fazer agora, não ainda não, aí precisa de plank, plank tá comigo, wooden chest, talvez seja melhor né, dá pra fazer dois até, dois, o problema é a demora pra fazer, aí os caras tão reclamando ainda, botei até uns negócios de milho pra eles, a moça nova não tá reclamando, agora os dois antigos lá, pelo amor de Deus, e cada cinco minutos tá reclamando, e nos querimos, nos querimos, nos querimos, nos querimos, isso aí, baú, baú maiorzinho eu acho, melhorzinho ainda, tá, fornalha, desbloqueei, vamos fazer, precisa de pedra, cerâmica e molde cerâmica e argila e argila, e desbloqueei também, ou dava pra fazer, ah não, o don't you see esse aqui que eu acabei de fazer, achei que era outro, tá, é que eu tô ficando sem espaço nos baús ali galera, ahn, nananana, nananana, aqui, estamos ficando sem espaço geral né, geral, geral, geralzão galera, se eu botar esse aqui agora, eu não sei se dá pra plantar, certo, deixa ver lá fora como que tá a situação, pega na senhora aqui Cris, será que dá pra colocar, não, não dá né, esses nuts aí não dá pra, eu, os nuts eu preciso pra fazer aquele olho, sei lá o que galera, mas vamos focar na fornalha, eu vou farmar pedra, peraí, botar outro baú aqui, botar outro baú, não sei onde, nem sei onde eu vou colocar, acho que eu vou tirar esse aqui daqui galera, botar ela lá fora, reciclar né, queria realocar ela, mas ele tem um limite pra realocação de coisas, ele demora, não demora muito galera, é rapidinho ele fala, ah não tem mais espaço, ela tá aqui a fogueira, dá pra colocar em outro lugar mais, aqui, já vou botar nela o negócio aqui, então, essa moça tá tranquila galera, tá vendo, ela tá de boa, os outros que estão bolados, sem motivo, claro, tô tentando fazer o meu melhor aqui, água tem, tudo tem, ó, carne tem, vou botar mais carne aqui, deixa eu cozinhar aqui a carne, tem sopa, tem tudo galera, tem tudo, só estão reclamando pra reclamar, tá, pega as pedras aqui, e voltar pra fazer a fornalha, eu desbloqueei fornalha, deixa eu ver o que eu desbloqueei galera, deixa eu mostrar pra vocês, desbloqueei, ahn, cadê, essa aqui ó, médium grinding, desbloqueei essas coisas, desbloqueei o poço, que dá pra fazer também, tá, pedra de argila, tem rope, easy, smelting, desbloqueei esse aqui também, ah, temos tudo na real, só falta pedra aqui, pedra, e vamos conseguir fazer, vambora, beleza, peguei bastante pedra aqui, e aí, vamos, antes de sair o jogo galera, como eu tô aprendendo tudo aqui, antes de sair o jogo, eu vou fazer um guia completo, porque eu tô aprendendo, aí vai ser muito mais tranquilo, é, vocês aprenderem como que funcionam as coisas, vai ser passo a passo, rapidão, é, smelting aqui, né, aí tem que colocar aqui a pedra, cadê ela, cadê ela, precisa de cerâmica e argilha, acho que eu tenho bastante argilha aqui, né, mais ou menos, mais ou menos, precisa de 5 desse aqui, acho que água, não precisa de água aqui, água aqui não precisa, mas se funcionar galera, se funcionar um negócio, o que que eu tô colocando aqui, esses negócios aqui, já temos 5, 5, 1, aí eu vou botar, ah, esses bichos aqui, esses aqui, não, aqui dentro, isso é pra fazer veneno, eu acho, né, galera, é, né, sim, ó, Gipson, não sei nem da onde que tô arrumando isso, isso aqui farmando, que tá pegando isso, tem que arrumar minha armadura também, que tá horrorosa, deixa eu tirar ela aqui, vou tentar arrumar, galera, ela já tá na metade, se eu for enfrentar de novo, vou deixar bem encaixados, Ah, não, o que que eu tô fazendo, é o contrário, vou deixar eles aqui embaixo, pra não errar, tem como arrumar? Leather, Tá, eu mandei o menino fazer leather aqui, eu não sei se ele fez, acho que ele fez e botou no baú, ó, o menino vai trabalhar a dor, hein, ó, leather aqui, só quero arrumar minha roupa primeiro, tá, galera, né, depois a gente vai, pedra ou flint? Ah, é corda também? Eu tinha corda aqui, essa corda aí é, 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 é problema infinito, né, 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 isso aqui foi, isso aqui foi, cadê o sapato, eu não tirei, Tirei, mas não arrumei. Será que eu levando direto, ele vai pro inventário? Não. Cadê a minha luva? Cadê a minha luva? Beleza, arrumei a roupa, o que que falta aqui agora? Os pratinhos estão aqui, filho. É, argila, só pegar a argila aqui. Caraca, tá acabando a argila, hein, mas eu conheço um lugar que tem muita argila, lá no meio do... Nossa, acabou a argila mesmo. Aí, galera, vamos ver que é uma que funciona essa fornalha. Cadê ela? É que demora pra fazer? Demora, claro, um minuto. Aí! Aí, galera! Vamos ver, o que que vai dar com esse aqui? Não dá pra colocar ela aqui? Vai incomodar um pouquinho, mas... Né? É, ficou normal, ficou normal. Copper ingot. Copper ore, tin ore, bronze, copper ingot, junto com tin ingot. Que... Mas eu não tenho cobre, cara, como que faz? Onde que a gente acha esse cobre aí, galera? Eu tenho que ir lá procurar, hein, velho? Tem que ir lá procurar onde que tá esse cobre aqui, porque não adianta. Eu tenho algum tin aqui? Tin ore. Aí. Deixa eu ver se eu tenho em algum lugar. Um cobre, alguma coisa parecida. Tin. Vocês tão vendo que tem... Batata tem tudo, cara. Dá pra cozinhar alguma coisa com batata? Os caras tão chorando o tempo todo, galera. Ia plantar batata. Ah, acho que vou plantar, mas... Não vou usar ela, não. Não vou usar ela, não, galera. Ah, temos tin... Cobre, eu não sei como que pega. Vou ter que sair em busca, velho. E se aquele cara fez toda aquela base dele de pedra, é que deve ter achado esse... Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos... Vamos naquele... Vamos naquele negócio que eu falei pra vocês pra ir. Que é mais pra cima. Pra liberar... mais coisas. Arrumar as espadas aqui antes de sair. Que a guerra vai ser sinistra agora lá em cima. Que material aqui é suficiente? Handle. Couro e handle. Ah. Qual era outra coisa que também eu aprendi? Porque eu aprendi coisas aí que eu preciso fazer. Medium Tandre. Medium Grinding. Ah, eu posso, né, galera? Beleza de Clay. Pin Rope. É na mão que se faz o poço? Ah, mas não é tão importante o poço no momento, cara. Acho que é... O importante é achar... O negócio da... O cobre. Onde que fica o cobre, mano? Só isso que sobrou de couro, mano? Que que é isso? Esqueci que botei aqui. Eu esqueço muito rápido, galera. É que tem tanta coisa rolando na minha cabeça no momento. Oh, meu Deus. Wood handle. Ah, vamos fazer wood handle aqui, cara. Wood handle, wood handle. Preciso de log. Claro que eu não tenho log, né? Nunca tenho o que a gente precisa na hora que a gente precisa, vamos. Bora. Ei. Só acho que a noite dura muito tempo, galera. Vamos jogar. Ia acabar estragando a experiência, cara. Tipo, a noite podia começar às nove e acabar às quatro da manhã. Eu boto a hora de verão, cara. Será que dá pra tirar esse aqui e botar lá em cima? Esse câncer. Ah! Depois a gente arruma o segundo andar lá, galera. Depois eu aumento o segundo andar pra ter como colocar wood handle. É isso aqui, né? Isso. aqui pra reparar. Pra reparar o meu negócio. Aí eu saio daqui e a moça vem direto, né? Isso. Amanda! Esse aqui tem que trocar o nome dele, galera. Rename. Caraca! O nome dele. Porque ele é careca. Caraca. Amado é o caraca. E... Esse aqui, eu vou chamar ela Bones. É esqueleto, galera. Esquelética. Ah! Vai pegar lá o... Vegetais. Perfeito. Todo mundo trabalhando. Isso aí que eu... Assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Todo mundo, quase todo mundo, né? A moça lá. Tá? Tá só na preguiça. Não trabalhei nada. Cadê? Cadê? Vou deixar esse aqui aqui também. Wood handle. Ah, não. Era aqui, não. Aqui. Ah, era pra reparar aqui, filho. Hard wood handle. Ah, mano. Tu tá de saca comigo, filho. Uma vez wood, uma vez hardwood. Ah, não, né? Eu vou deixar fazendo. A moça lá fazendo e acabou, né? Tô nem aí. Prepara aí, monte. Pra gente não ter mais esse problema. Sete... Dezessete minutos pra fazer o bagulho. Cara, erradudo. Oh, para de pegar as minhas coisas. Caja, onde que tu colocou? Oh my gosh. Onde que ela colocou agora? Onde que tu colocou, moça? Será que ela colocou aqui? Achei. Tá lá no baú grandão. Aqui, ó. Aqui, ó. Acorda, acorda, acorda. Tá dormindo ainda, filho? Vambora. Arruma, cara. É na outra, né? É na outra, né? Ao invés de falar direto que é na outra e fica me enrolando aí, mano. Cadê minha espada? Tira do bolso. Deixa. Qual o insuficiente material? Meu Deus do céu. Leather. Deixa eu lascar um monte de mesa pra fazer. Acabou. Graças a Deus, né? Tá. Deixa os caras trabalhar. Eu vou subir pro norte, galera. Operação norte. Eu vou passando por essas aqui. Vambora. Tô quase chegando. Tá quatro, cinco da manhã ainda e não amanheceu, galera. Não amanheceu ainda, filho. Esse bagulho tem que mudar, hein? Olha isso. Cinco da manhã. Onde que se veio isso? Ó, tem outro lago aqui, ó. Pra pegar argila. Eu não quero pegar agora. Agora é a operação morte, galera. Não tem brincadeira, não. É uma exploração total agora. Vou passar, desbloquear coisas no meu... Na minha máscara. Vai desbloqueando coisas na máscara. Perfeito. Já vou meter o louco pra cima deles. Morreu. Segrando. Eu achei que eu tinha morrido, cara. Cenoura, galera. Interessante. Cenoura é interessante, hein? Tem vantagem premium. Caraca, eu vim com um negócio de água, velho. Eu sou louco, mano. Eu sou louco. Eu vou jogar tudo fora, galera. Tirando as coisas mais importantes, assim. O resto eu vou jogar tudo fora. Eu não quero ficar pesado, não. Que tô indo pra... Qual é a outra semente mesmo que eu peguei? Não é cenoura, não. Eu não tenho cenoura aqui, não. Na América Latina aqui. Próximo. Bora. Isso aqui deve ter cachorros. Cadê a minha vida? Tem que tá pronto pro combate, galera. Será que tem alguma pedra diferente aqui, mano? Não tô vendo, não. Tô vendo pedra normal? Pedra normal? Essa aqui é pedra diferente? Não. Eu já quebrei pedras assim. Stone, stone. Tá vendo? Não sei onde achar o cobre, velho. Espero que não seja nos baús. O que adianta ter uma fornalha se sai no baú? Não, acho que não. Tem algum jeito de pegar. Beleza. Vem, cachorro louco. Arre. Será que dá pra domar os cachorros depois? Não sei. Cadê o baú de vocês aí, seus pragas? Aqui. Eu tô pegando um monte de coisas da máscara, galera. Vamos ver o que que eu vou liberar. Que isso? É uma rota sinistra hoje, hein? Vambora. Galera, olha esse cara. Não é impossível, velho. Ah, ali, cheio de capivara aqui, velho. Cara cheio das capivaras, galera. Interessante. Sabe o que que é a cagada que eu fiz, né, galera? Esqueci a cama. A cagada. Eu esqueci a cama. Quero te domar, não, filho. Quero te domar, não. Certo? Só quero pegar o baú e ir embora. Cadê o baú? Deve ser aqui. Anda. Ah, vou encher do negócio, soldado. Próximo passo. É aqui ou aqui? Vamos aqui, né? Será que é aqui nas mont... Aqui nos picos aqui que tem... Vamos ver, vamos ver, galera. Tô aqui, tô aqui, né? Situation. Vamos subir. E ver se a gente consegue alguma coisa que não tem aqui embaixo. Não. Não é tipo arco. Em cima das montanhas, galera. Agora, meu amigo. Como que eu vou descer pra lá, filho? Ó, tem um cara ali. Olha aí. Não quero cair e morrer, filho. Não, não tem como não, galera. Melhor o negócio é voltar. Ah. Descer normal. Mas isso aqui não vai ter ninguém, não, né? Tá bem, sim. Cara, foram massacrados. É que eu venho a casa do cara. Se eu fosse o cara, o tempo todo eu vinha pra cá. Tá do lado. Mas o cara não vem. Pegar pra mim. Pegar pra mim, né, galera? Agora, próximo aqui. Onde que é? Ali. Tava quase lá, hein? Eu sei que lá em cima o negócio o bicho pega. Tô chegando até rapidinho, hein, galera. Aqui. Coitado dos cachorros massacrados, irmão. Os cachorros tão sendo massacrados, galera. E agora, eu acho que vou investir um pouco no negócio aqui, tá? Da máscara, galera. Temos muitos pontos pra espalhar. Focar na... Focar na... Onde, galera? Será? Ah, isso aqui precisa de strength. Strength. Por que que não tem um strength, galera? Awareness, strength. Da comida, da mineração. Alquimia. Construção. Isso aqui, o que que é? Queda. E acabou. Ah, já. Já espalhei bastante pontos. Próximo é aqui. Depois é... Um bagulho ali, né? Vambora. Por que que ele ganhou tantos alarmes? Nossa. Que isso? Fraga. Eu também desmaiou vocês, hein? Eu também desmaiou vocês, hein? Eu vou pegar o arco, galera. Vai que eu queira chamar a atenção de alguém pra longe. Aí. Cadê o baúzinho? Aqui. Abri todos os baús, filho. Encheu o negócio aí. Mas, aparentemente, que tem mais, hein? Estamos chegando já, galera. Acho que tem uma técnica aí. É lançar bandagem, galera. Lançar bandagem e entrar na treta, vai. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Vai daí, cachorro. Mano. Estamina acaba muito rápido ali. Você tem que arrumar isso, velho. Ela não dura um segundo, velho. Ah, aí. Acabou minha estamina. Não posso fazer mais nada, filho. Tem que interrogar aquele cara, hein? Não posso se matar, não. De novo, os poderosos aqui. Poderosa, né? Nossa senhora! É Jack Chan? É Bruce Lee, Jack Chan? É Bruce Lee, Jack Chan? É Bruce Lee, Jack Chan? Será que recuperou a vida mesmo? Podre essa estamina, velho. Não é possível, mano. Presta atenção aí, jogo. Caraca, que podridão de estamina, mano. Dois golpes, ela já vai pro limbo, velho. Eu ali é que eu sou nível alto, hein. Ela não erra, né? Para com essa merda de... Para, 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 para. Vai continuar? Vou liberar, galera. Vamos ver o que tem no baú. Depois a gente abre o mapa para ver surpresa. O que é isso? Isso que eu falei, galera. Isso que não pode acontecer, mano. Isso que não pode acontecer, galera. Ter o cobre no baú, fi. Defesa 13, defesa 13. É só colorido mesmo, né? Arrume o bagulho no colorido aqui. Ficou bonito. Tá. O que ele abriu para nós? Nossa, abriu mais para cá e mais para cá. A pirâmide, galera. Eu vou lá. Eu vou lá. É agora que a gente vai ver a pirâmide. Sai. Simbora, galera. Onde que é? A praga está em todo lugar, galera. Olha aí. Eu tenho um cara com casarão aqui, fi. É tudo tete, né? Ah, ele botou defesinha, galera. Olha isso. No chão, é? Para ninguém te roubar? Vai dar para... Caraca, ele encheu de armadilhas o moleque, fi. Está em casa. Se eu não estivesse em casa, eu teria subido lá, galera. Mas vamos lá. Nosso objetivo é ali. Vai quase lá. Do nada achei acampamento aqui, galera. O que é isso? Do nada. Do nada. Eu vou vazar, porque eu não estou afim. Eu quero cheio... Ai. Vocês querem morrer mesmo? Deixa... Nossa, me deu uma garganta, fi. Ah, querem morrer mesmo. Então, ó. Meu Deus. Voltar para lá. Só sobrou aquele... Safadão. Estamilha, pelo amor de Deus. Jogo. Pelo amor de Deus, jogo. Caraca. Dois golpes abaixo da estamina. Embora, mano. Eu vou morrer. Nossa, galera. É muito chato esse negócio de estamina. Muito chato. Muito chato, cara. Caraca. Dois golpes e a estamina vai embora, filho. Eu estou nível, sei lá, 5 mil. Eu não recupero a vida, né? Ela recuperou a vida. Eu estou lascado, galera. Eu não sei. Cadê a barra de vida dela, filho? Cara, fiquei nervoso agora. Agora eu fiquei nervoso, galera. O que é isso, filho? Estamina horrorosa, mano. O que é isso aqui? Ah, eu acho que dá para farmar, hein? Em algum lugar dá para farmar. Caraca, minha roupa. Vou botar outro shortinho, né? Vai aguentar mais, eu acho. O anel foi? O que é que ela liberou ainda para nós? Que isso, galera? Que isso, mano. Que vídeo louco. Eu quero muitos likes, hein? Bom, vou ficar por aqui. Próximo episódio de Continua a partir desse ponto. Vamos juntos. Queria abraço. Seja feliz. Seja feliz. E aí E aí E aí E aí E aí